Olá, quinto ano, vamos lá, mais uma aulinha de história. Olha só, hoje nós vamos falar da república, né, da participação dos coronéis nessa primeira república, página 119. Vocês vão encontrar esse conteúdo, principalmente no Fundamental 2, com o nome de República do Café com Leite. Por que República do Café com Leite? Aqui nós temos a imagem, né, de coronéis. O que que é um coronéis? Coronéis eram grandes fazendeiros, né, donos de grandes terras, fazendas e que tinham muito dinheiro, tinham muito dinheiro e por isso muito poder. Era o que nós chamamos de elite, né, brasileira. E nós vimos nas aulas anteriores que a elite ditava as regras, né, de poder no Brasil. Isso acontecia só antigamente, acontece hoje também. Nós já falamos sobre isso, né? Então, a partir de 1894, durante 36 anos, grave isso, 36, não que eu vou pedir isso não, tá? Mas pra gente entender o número de tempo, né, o número de anos, 36 anos, o governo do Brasil, a presidência do Brasil, ficou dividida entre Minas Gerais e São Paulo. São Paulo era quem tinha muito café, Minas Gerais quem tinha, que produzia muito gado, né, tinha produção de gado leiteiro, então, leite. Então, ficou República do Café com Leite. No livro de vocês, eu achei muito interessante, acho que explica bem essa questão pra gente, é a atividade 3 da página 123. Aí faz um resumo do que seria a República do Café com Leite. Vocês vão ler depois, né, vão fazer a atividade. Mas o que acontecia? Eles combinaram o seguinte, a cada eleição, eles se juntavam e escolhiam um representante de São Paulo pra ser presidente. Passado o mandato dele, eles se juntavam novamente e escolhiam outro presidente, que é ser de Minas Gerais Gerais, e iam alternando. Mas como que eles conseguiam fazer isso? É, através de uma coisa chamada, né, que a gente conhece como voto de cabresto. Como assim, tia, voto de cabresto? Cabresto é o que eles colocam, né, nos animais pra governar. A pessoa com cabresto, ela vai fazer só o que o dono mandar. E era isso que que acontecia. É, esses coronéis tinham muitas pessoas que trabalhavam nas fazendas pra eles. E essas pessoas eram obrigadas a votarem quem eles quisessem. Então, eles iam, olha só, aqui na página 120, vai ter a representação dessa eleição. A eleição não era secreta. Então, as pessoas iam até a cabina, o lugar, né, a cabine eleitoral, não era nem uma cabine, né, era uma mesa, ela anotava num papel, e aí ela recebia duas cédulas. Ela anotava o nome do candidato que ela ia votar duas vezes, o mesmo nome. Aí quem estava na mesa conferia o mesmo nome. Uma ela depositava na urna e o outro ela levava pra mostrar pro coronel que ela tinha obedecido. Quem não quisesse obedecer as ordens do coronel, corria o risco, né, de perder o emprego. Toda a família ficasse em casa pra morar. Porque muitas vezes, esse empregado, além de trabalhar nessa propriedade, ele morava com a sua família nessas terras, nas terras do coronel. Então, ele não podia ficar sem lugar pra ir. Então, as pessoas se submetiam a isso porque precisavam do emprego. E era isso que acontecia. Então, os coronéis, durante todo esse tempo, comandavam, dizia, quem ia ser eleito. Eles obrigavam a população a votar no candidato que eles escolhessem. Um ano, né, seria um governante que São Paulo escolhia. Quatro anos depois, um candidato de Minas Gerais, ok? Então, nós vimos o quê? Nós vimos a República do Café com Leite. República do Café com Leite, porque o café vem de São Paulo e o leite vem de Minas Gerais. Nós vimos que os coronéis, né, os grandes proprietários de terra, decidiam quem ia vencer a política e obrigavam as pessoas a votarem no candidato que eles escolhessem, ok? Essa questão de coagir, né, as pessoas, era chamada de voto de cabresto. E aí, como eu falei pra vocês, que na página 122 vai ter esse texto, o nome República do Café com Leite, ok? Quero que vocês voltem a essas duas páginas que a Chamele falou, leiam novamente, grifem o principal e façam as atividades da página 121, 122 e 123, ok? Então, assim a gente encerra o capítulo 6. Gostaria que vocês relessem o capítulo 6, marcassem pra tirar as dúvidas com a Chamele na sexta-feira, nosso pontão, tá bem? Beijo pra vocês e até sexta!